Eu gostaria de saber sobre planejamento, né? Obviamente o Corinthians ainda briga por uma vaga na Copa Libertadores da América, o que deve mudar muito o planejamento do Corinthians para o próximo ano. Mas o centro seria o técnico Oswaldo de Oliveira. E às vezes a gente tem uma visão de longe, de um jogador, de um treinador, e quando a gente vê de perto, às vezes não atende a nossa expectativa. Eu gostaria de saber, o Corinthians, ele está satisfeito com o que o Oswaldo de Oliveira tem apresentado no dia a dia. Nos bastidores surgem informações até que alguns jogadores do Corinthians estariam insatisfeitos. Até onde isso é verdade ou não é, a gente não pode dizer. Mas eu gostaria de saber assim, ele está garantido? Porque o Alessandro, outro dia, ele deu uma declaração que já não garantia tanto assim. O Oswaldo tem contrato até o fim do ano que vem. Ele está garantido? É certo? Será o treinador do Corinthians para a próxima temporada? Se você não picar, não dividir frases do Alessandro, outro dia, você vai ver que ele diz que o Oswaldo prossegue. Eu reafirmo, ele é o técnico do Corinthians para 2017. Relembro que o Corinthians passou a ser, nos últimos 10 anos, o time que menos técnicos de futebol trocou. Se você tirar quatro deles, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes e Tite, todos para a seleção brasileira, foram mudanças inevitáveis. Não dá, você não vai truncar o sonho, por exemplo, de um Tite, de chegar ao sonho dele, que era dirigir a seleção brasileira. Então, troca-se muito pouco. Esse ano foi uma exceção. O Corinthians está no seu quarto técnico. Ele teve o Tite no começo, não dava para truncar a saída dele. Depois veio o Cristóvão, o Fábio Carilli curto o espaço de tempo, e agora o Tite. O Tite, o Tite não, o Oswaldo. O Oswaldo fez um contrato até dezembro de 2017. Se você for ver, o Corinthians não tem rompido. O Corinthians, historicamente, nos últimos anos, cumpre até o final. Então, essa é a minha visão, é a visão que eu tenho. Em relação a jogadores, não tenho visto nada de anormal. Tenho participado de todas as palestras, de todas as reuniões. Tenho visto o quanto o Oswaldo de Oliveira, entende, e não é inferior a outros, não. Ele tem um condicionamento moderno, tem uma visão estratégica positiva. Agora, ele pegou um elenco com problemas, saindo uma série de jogadores. No meio do caminho, a gente perde até quem não iria perder, que era o Bruno Henrique e o Elias. Fica sem jogadores para determinadas posições. Mas estão pensando, sim, estrategicamente, do ano que vem. A gente tem o João contratado, a gente tem o Wagner em fase de... 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 tratamento, não. De consultas médicas, fazendo todo um trabalho de avaliação. Mas, muito provavelmente, vai dar tudo certo. E, lógico, tem outros nomes. Vai pensar, mas a seu momento. Hoje, a gente colocou na cabeça o seguinte. Quanto mais a gente falar em prováveis contratações, mais você pode iludir o torcedor. Você pode criar uma expectativa errada. Que vai ser feito alguma coisa, vai. Mas, nesse momento, o que a gente confia é nesse elenco, nesse time, que ontem, com seis mudanças em relação ao jogo contra o Figueirense, era desesperador você imaginar. O que é que esse time vai fazer agora? Aí, você perdeu o Giovanni Augusto, você perdeu o Rodriguinho, você perdeu o Luca, aí você... Guilherme. O Guilherme e o Oswaldo já consertou ali, botou o Wendel no meio de campo, acertou posições. E não se pode dizer que o Corinthians foi inferior ao adversário. Acho que foi muito superior ao Inter. Então, tem um planejamento, sim. A gente pode falar, na sequência, sobre o que a gente pensa fazer também. Eu sou a sua pergunta.